Boa tarde, Juninho. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira de Prata. Em Paranaíba, ciclista morre em acidente de trânsito na MS-240. A vítima é um homem de 53 anos. Segundo as informações do boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das 7h30, ou seja, 7h30 da noite de domingo, na rodovia MS-240, mais precisamente no quilômetro 79, onde policiais rodoviários estaduais foram acionados a atender uma ocorrência de acidente de trânsito. No local, foram informados que a mulher, de 23 anos, trafegava com a sua motocicleta Honda CG150, de cor preta, sentido Inocência, Paranaíba, quando veio a colidir frontalmente com a bicicleta que era conduzida pela vítima e trafegava em sentido contrário, Paranaíba Inocência. A equipe de corpo de bombeiros foram acionados para realizar os primeiros socorros aos envolvidos, porém constataram que o ciclista Olenir Paz de Oliveira, de 53 anos, já estava em óbito no local devido às múltiplas fraturas sofridas devido ao acidente. Após apenas a motociclista, foi então encaminhada até a Santa Casa para receber os cuidados médicos, já que apresentava lesões pelo corpo. No local do acidente, compareceram também a Polícia Civil e peritos técnicos, que realizaram os procedimentos necessários até a liberação do corpo. Fato triste, lamentável aí, esse motociclista aí que perdeu, esse ciclista que perdeu a vida nesse acidente, nesse final de semana. Lamentável. Casa é furtada no bairro Maria Salomé. A vítima, de 25 anos, procurou a delegacia informando que estava em viagem. E ao chegar à sua residência, por volta das 3 da madrugada do último dia 12, percebeu que indivíduos haviam pulado o muro de sua residência, arrombado a porta da cozinha, arrombado também a grade, a veneziana de um dos quartos, e tentado arrombar a porta da sala. Após acesso ao imóvel, reviraram toda a casa e levaram roupas como blusa, botijão de gás, calçados, aproximadamente R$ 500 em dinheiro, cobertor, jogo de jantar, joias, liquidificador e o micro-ondas. Acrescenta à vítima que, na última segunda-feira, dia 8, a proprietária da residência ligou em seu telefone perguntando onde o mesmo estava, onde ele informou que a grade da veneziana estava arrombada. A perícia foi acionada no local.